Música 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 Hey guys, how you doing? I hope you're doing fine. My name is Nefi Barros and I'm going to be your teacher for today. Tudo bom gente? Meu nome é Nefi Barros e eu vou ser professor de vocês hoje. Ok? Today we're going into a new topic it's a continuation of the previous class Hoje a gente vai entrar na continuação da aula passada sobre o past perfect. Ok? Na aula passada nós aprofundamos na questão do past perfect do passado perfeito na forma afirmativa. Hoje nós vamos ver as formas negativa e interrogativa. Tudo bem? So, let's go on the screen. Antes de nós começarmos bem breve uma revisão sobre a aula passada definição do past perfect or the definition, ok? O passado perfeito ele descreve ações que aconteceram no passado antes de uma ação que também aconteceu no passado. Como na aula passada eu falei nós podemos considerar para memorizar de maneira mais fácil ou para internalizar mesmo o passado do passado. Ok? Agora que a gente já conseguiu lembrar um pouquinho sobre o conceito vamos entrar agora nas formas negativa e depois interrogativa. Tudo bem? Então vamos aos exemplos. On the screen we have na tela nós temos First example. Primeiro exemplo. She had not earned a lot of money. She had not earned a lot of money. Ela não tinha ganhado muito dinheiro. Ok? Só lembrando uma ação no passado nesse caso está implícito, não é? Mas nós sabemos que ela não tinha ganhado muito dinheiro antes de alguma coisa. Ok? Segundo exemplo. The patient had not left before the doctor came. The patient had not left before the doctor came. O paciente não saiu antes do médico chegar. And the third example o terceiro exemplo. The bookstore had not closed when I arrived there. The bookstore had not closed when I arrived there. A livraria não tinha fechado quando eu cheguei lá. Ok? Então agora que vocês já se acostumaram com alguns exemplos. Let's check out the structure. Vamos checar um pouco da estrutura do passado perfeito na forma negativa. Ok? On the screen na tela nós temos ali um pouquinho da explicação da estrutura. As expressões negativas no past perfect são formadas pelo sujeito. I, you, he, she, nef, joão. Ok? Mais o verbo auxiliar have no simple past que nesse caso é o had mais not e o verbo principal no past participle seguido do complemento. Tudo bem? Essa é a estrutura do past perfect na forma negativa. Ok? Então nós temos ali no primeiro exemplo she sujeito had mais not mais earned a lot of money. She had not earned a lot of money. Ela não tinha ganhado muito dinheiro. Ok? Segundo exemplo a mesma coisa que nós já vimos anteriormente nós simplesmente acrescentamos o not após o verbo auxiliar para formar as formas negativas. Tudo bem? Para negar. então the patient he, she or it had verbo auxiliar not left before the doctor came. O paciente não tinha saído antes do médico chegar. Terceiro exemplo the bookstore had not closed before I arrived there. The bookstore livraria had not não tinha closed fechado before I arrived there antes de chegar lá. E último exemplo he had not studied a lot before the test. He ele had not não tinha studied estudado a lot before the test. Muito antes do teste. Tudo bem? Então para a gente lembrar da estrutura é a mesma estrutura da lição passada entretanto agora nós temos o not para negar. Bem simples, nada muito complexo. Acho que vocês já entenderam até aqui. então vamos prosseguir. Tudo bem? Assim como na forma afirmativa nós temos contrações também na forma negativa nós vamos ter contrações. Ok? Então as frases negativas como diz na tela let's check on the screen as frases negativas podem aparecer com o verbo auxiliar had mas o not na forma contraída. Isto é, muito comum na fala e no dia a dia mesmo. I had not I hadn't You had not You hadn't He had not He hadn't She had not She hadn't It had not It hadn't We had not We hadn't You had not You hadn't And they had not They hadn't Ok? Bem simples, só lembrar a pronúncia hadn't hadn't Ok? Tirando textos formais, trabalhos acadêmicos, a gente sempre contrai. Para essas seções nós sempre colocamos na forma completa. Tudo bem? Agora que a gente já viu muito da parte negativa So let's check out the interrogative part that is a little bit tricky but it's super simple. A gente vai check out a parte interrogativa que é um pouquinho diferente, mas é bem simples de fazer. Tudo bem? So let's go on. The past perfect interrogative examples. Let's check it out now. First one, primeiro. Had they slept before the soccer game started? Eles dormiram antes do jogo começar? Do jogo de futebol? Had the patient laughed before the doctor came in? O paciente saiu antes do médico entrar? Passado no passado. Had the bookstore closed when she arrived there? A livraria tinha fechado. Quando ela chegou lá? Entenderam um pouquinho? Esse é o exemplo interrogativo. Então vamos passar um pouquinho. Agora vamos entrar na estrutura da forma interrogativa do past perfect. Ok? Então, on the screen na tela. As expressões interrogativas no past perfect são formadas pelo verbo auxiliar had. Nós começamos com o verbo auxiliar agora, seguido do sujeito, mais o verbo principal no past participle com complemento. Ok. Então vamos ali aos exemplos focando agora na estrutura, tá bom? Primeiro exemplo. Had, verbo auxiliar, começando a pergunta. They, sujeito, slept, passado o participio, verbo principal, before the soccer game started. Eles tinham dormido antes do jogo de futebol começar? Ok? Segundo exemplo. Had the patient laughed before the doctor came in? O paciente tinha saído antes do doutor entrar? Ou do doutor chegar? Verbo auxiliar, começando, sujeito, passado o participio, complemento. E o terceiro. Had the bookstore closed before she arrived there? Sujeito, desculpa. Verbo auxiliar had, sujeito the bookstore closed before she arrived there. Ok? Essa é a estrutura. Como nós já vimos na aula passada, eu não vou focar no passado o participio, mas é interessante que, como mostra ali na tela, vocês deem uma pesquisadinha se tiverem alguma dúvida. Tudo bem? Mas lembrando que nós temos verbos regulares e verbos irregulares também. Vocês podem encontrar na internet várias tabelas para ajudar vocês nesse tópico. Então, revisar a aula passada. Para a gente entender melhor o assunto, então vamos partir para os exercícios. Let's do some exercises so we can better understand the subject. Ok? So, let's go now on the screen. We have here. Na tela nós temos assim. Number one. Complete the negative statements with the past perfect. São três exemplos bem simples. A gente vai fazer juntos. Depois vocês podem fazer outros exemplos também lá na plataforma eduque. Ok? So, letter A. Letra A. When I arrived at the cinema, the film not start. Nós temos ali. Quando eu cheguei ao cinema, o filme, entre parênteses, não começar. Vocês vão ter que colocar na estrutura do verbo do passado o participio. Letra B. Let her be. She not live in Chapuri before she went to Kinari. And. Ela não morar, não viver em Chapuri antes que ela foi ao Kinari. Let her see. We have a few not listened to me. You would have gotten a job. Se você não ouvir, não me ouvir, você teria conseguido um emprego. Ok? Então, essas são as questões. Vamos partir agora para a resolução desse exercício. Da forma negativa. Aqui nós temos o answer key. So, pay attention now. Ok? Number one. Letter A. When I arrived at the cinema, the film had not started. Quando eu cheguei ao cinema, o filme não havia começado. Letter B. She had not lived in Chapuri before she went to Kinari. Ela não tinha morado em Chapuri antes de ter ido a Kinari. And. Letter D. If you had not listened to me, you would have gotten the job. Se você não tivesse me ouvido ou me escutado, você teria conseguido um emprego. Ok? Agora, now, let's go do some exercises on the interrogative structure. Ok? Vamos agora partir para uns exercícios na forma interrogativa. Que a gente possa praticar tudo o que nós vimos hoje. So, number one. Complete the interrogative statements with the past perfect. Ok? Então, letra A. The movie starts when she arrived at the cinema. O filme começar quando ela chegou ao cinema. Letter B. They have Takaka before they began to feel sick. Eles tomar Takaka antes de começar a sentir mal. Letter C. She lived in Chapuri before she went to Kinari. Nós vamos colocar agora na forma interrogativa. Letra C. Ela morou em Chapuri antes de ir ao Kinari. Tudo bem? Vamos agora passar para a forma interrogativa. As respostas, ok? Let's go. So, on the screen we have here. Had the movie started when she arrived at the cinema? O filme tinha começado quando ela chegou ao cinema. Had they had Takaka before they began to feel sick? Eles tinham tomado Takaka antes de começar a se sentir doentes? And letter C. Had she lived in Chapuri before she went to Kinari? Ela tinha morado em Chapuri antes de ir ao Kinari? Ok? Essa aqui é a estrutura interrogativa. Como vocês viram, não tem muita complexidade. É algo bem simples mesmo. Segue o mesmo padrão dos outros tempos verbais no inglês. Nós invertemos. E vocês perceberam que foi bem simples de fazer. Ok? Então, vamos fazer um quick recap de tudo que nós vimos aqui hoje. Nós falamos um pouco sobre o past perfect nas formas interrogativas e nas formas negativas. Lembrando que essa é a segunda aula. Nós tivemos uma aula anterior com a forma afirmativa. Vamos lembrar. O past perfect fala sobre o passado do passado. Uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Essa é a definição do past perfect. Tudo bem? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, nós também temos na plataforma Eduq alguns exercícios especificamente sobre essa aula e exercícios sobre outras aulas que vocês podem estar acessando para poder praticar um pouco do que vocês viram aqui. Tudo bem? Interessante que vocês façam isso. Qualquer dúvida também sobre o passado, participe. Pesquise na internet, em livros, na tabelinha, que vai ajudar vocês a poder usar o past perfect. Tanto present perfect quanto past perfect, a maior dificuldade das pessoas é lembrar o passado participa dos verbos. Se vocês conseguirem lembrar isso, tudo vai ficar bem mais simples. Então, pessoal, muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Não se esqueça de estudar muito, e continuem trabalhando seu inglês, ok? Obrigado, tchau, tchau. E aí